Pessoal, então a partir de agora já à disposição o presidente Adson Batista, conforme destacamos há pouco. Primeiro, Gustafano, esferas do esporte e a seguir, Felipe André, Rádio Bandeirantes. Boa noite, presidente Adson. Parabéns por mais uma vitória do Atlético nesta Série B de Campeonato Brasileiro. Na entrevista do técnico Jair Ventura, por repetidas vezes, ele falou do banco de reservas do Atlético, das peças que ele tem à disposição. Gostaria que você comentasse sobre essa janela de transferências, o quão importante foi para o clube se reforçar para poder conseguir essa reação na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, a gente tinha sempre a convicção que a gente ia conseguir ter as peças e conseguir dar a condição do treinador criar uma competitividade interna. Isso é fundamental, né? A gente ainda está aprendendo a conviver com janela, porque a janela dificulta um pouco, mas eu sempre confiei. É evidente que em alguns momentos a gente tem as fragilidades e às vezes vem as dúvidas. Nós empatamos demais, perdemos jogos bobos, principalmente dentro de casa, mas o Atlético mostra que no segundo turno está com um espírito diferente, o Jairzinho está fazendo um grande trabalho, conseguiu recuperar alguns jogadores, né? E o Atlético mostra com essas duas vitórias fora de casa que está vivo, né? Agora nós vamos mobilizar, encher o Oceoli para enfrentar uma das melhores equipes dessa competição, que está liderando, está entre os classificados G4 desde o começo do campeonato. Então, está fazendo uma campanha fantástica. Então, nada melhor que o Atlético contar com o seu torcedor, né? A gente espera que a gente consiga mobilizar todos, vamos fazer um valor de ingresso popular, né? Para que a gente, o mais importante é ter o nosso torcedor nessa decisão contra o Vitória, para que a gente tenha essa sequência boa. que era o que sempre nós pedimos e trabalhamos muito para isso, porque nós erramos muito no primeiro turno, né? O time não teve a regularidade, não conseguiu jogar no nível que esperávamos. E agora, com essa sequência, traz muita esperança, porque o Atlético é um time que eu tenho certeza que se a gente entrar no G4, dificilmente a gente vai sair, porque a gente tem muitas experiências nessas competições. É evidente que a gente aprende todo dia, né? A gente, às vezes, tem que conviver com os momentos difíceis que acontecem. As pessoas já duvidam do trabalho, duvidam da gente, né? O futebol, ele é muito ingrato, né? A gente vê pessoas que já criam situação que parece que ninguém presta para nada mais, né? O Atlético é um clube sério, um clube que merece se recuperar, porque cumpre os seus compromissos, é um clube que faz as coisas com honestidade, é um clube que dá boa estrutura e que, então, pode cobrar e exigir o melhor possível. Então, eu espero que o Atlético, nessa crescente, nessa reta final de segundo turno, possamos entrar no G4 e não sair mais. Adson, boa noite. E o que você considera que foi fundamental para o Atlético ter tido essa arrancada nos últimos jogos? É realmente o trabalho do Jair Ventura no dia a dia? Ou você entende que foi alguma série de fatores aí que acumulou e o Atlético voltou aos trilhos? Cara, é todo mundo, né? É a confiança que vai sendo recuperada. O Jair tem uma comissão muito atuante, né? Pessoas muito capazes, pessoas boas. O Atlético tem buscado sempre trabalhar em todos os sentidos. Os jogadores já não estão nem suportando me ver mais, porque toda hora a gente senta, olha no olho, conversa, busca recuperar quem precisa ser recuperado, procura dar responsabilidade para quem precisa de mais responsabilidade, porque é eles que decidem, né? Então, eu vejo nesse momento que a gente está com um grupo muito equilibrado, um grupo que tem opções e com isso no momento crucial da competição. Nós, hoje, dos sete clubes que estão bem classificados, cinco nós vamos jogar dentro de casa. Então, a gente tem que voltar a conseguir as vitórias dentro de casa, do que aí nós vamos atingir nossos objetivos. Adson, é quando a gente fala de um Atlético que trocou muito de técnico ao longo da competição, teve Eduardo, teve o Mozart, teve o Valentim, todos têm prós e contras, né? Qual que é o grande aspecto positivo do Jair nesse momento no Atlético e onde ele precisa melhorar? Olha, o que mais me chamou a atenção no Jair é que ele está com um auxiliar muito experiente, um cara que trabalhou muitos anos no Vasco, muito preparado, né? E traz uma experiência junto com a juventude dele, né? Que é também um cara que já passou por grandes desafios. O que eu mais acho que está contribuindo para essa recuperação é ele equilibrar o nosso sistema defensivo. E ele tem essa qualidade. Ele trabalha muito taticamente, né? Futebol, a gente que faz futebol e vive futebol, você tem que estar em constante evolução. E nós, nesse momento, a gente teve que construir uma equipe com perfil da Série B durante a competição. Porque nós fizemos um segundo turno muito ruim, empatamos demais. Muito abaixo, né? Defensivamente, os números não mentem, né? Estavam muito expostos, né? Então, o Jair está conseguindo esse equilíbrio defensivo, né? A chegada também do Luiz Felipe dos Santos trouxe experiência e qualidade no setor. E o Lucas também, Esteves, chegou muito bem, tomou conta da posição. Então, jogador com saúde, né? E o Jair, eu acho que ele está em evolução. É um treinador de futuro, escolheu vir para o Atlético, teve várias propostas, veio para o Atlético, que confia na estrutura, na organização do clube e confiou também no grupo. E, principalmente, isso faz uma diferença. Trabalhando com alegria, trabalhando muito e teve condição de trazer essas três vitórias que são fundamentais para a gente sonhar e nos recuperar no campeonato. Atos, no segundo tempo, a gente viu um lance em que o Ronaldo deu uma bronca no Baralhas, né? Aquela, para muitos, a interpretação de que aquilo é o começo de uma confusão, para outros é a expressão de que o time está vivo. Eu acho que você vê por esse lado. É sinal que o Atlético também passou a ter essa cobrança, essa liderança dentro de campo que você tanto cobrava anteriormente? Muito bem observado. Essa cobrança é saudável. Tem que ter cobrança. Você vê o lance, aquele lance lá, o Baralhas estava mal posicionado e marcou a bola. E quase tomamos o gol. Então, tem que ter cobrança. Se não tiver cobrança, não vai a lugar nenhum. Time morno, ganha, está bom. Perde, está bom. Empata, está bom. Não pode ser assim. O Atlético é um clube sério. Tem uma torcida apaixonada e que nós precisamos estar com essa energia unida em um objetivo só. Tem quatro vagas para serem disputadas. Então, o Atlético tem que buscar seu espaço, fazer um segundo turno com essa intensidade de cobrança, de saber que, se você aceitar, você não vai conseguir o objetivo. Nós investimos para isso. Fizemos um trabalho bem diferente, porque todos os anos que nós subimos, conseguimos acesso, fomos campeões, a gente conseguiu arrancar bem. E esse ano é diferente. Eu espero que a gente consiga, nessa sequência, nos recuperar e brigar lá em cima e representar bem também o futebol goiano, porque o futebol goiano merece espaço no futebol brasileiro. Se, por exemplo, já pensou o Atlético subir, o Vila subir, seria muito bom o Goiás ficar na Série A. Seria muito bom para todos mostrarem sua capacidade e conseguir, logicamente, fazer o futebol goiano crescer. Obrigado, Arson. Valeu. Um abraço. Obrigado. Obrigado.